E seus zés da manga Tá aqui Algumas pessoas, pra não dizer homem nem mulher Porque se não o vídeo ia ficar marrom lá Ele, como foi o vídeo de ontem Dependendo do tempo que você tá vendo esse vídeo Mas enfim, vambora com o meu Ai, Maria, mano O táxi ia me atropelando, credo Como, 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 vai aqui Eita, pera, eu escutei um tiro Um tiro de arma Hum, vamos lá Vai, aqui, aqui O droga, como aqui Aqui, aqui, opa, o policial Come Vai, ali é o policial que tá me atirando Vocês realmente acham que Bala de ferro vai fazer efeito em uma gosma? A gosma não, é uma moeba, né Pra não ficar lá ele Vai, vai Eu tô torcendo pra gente não comer coisa branca Porque aí fica uma Uma moeba branca, pra não dizer gosma, né Ai, minha nossa senhora Vai, vai A música é muito boa também Vai, com o pessoal aqui Vai, vai, vai Meu Deus, mano Os caras repam meio da rua Com os carros passando, né Muito burro mesmo Aqui, aqui, aqui Eita, pera Olha aí, mano O cara foi atropelado ali O carro do táxi nem parou Ele só continuou Ai, ai, vai com o pessoal Vai, vai, aqui Vai, vai Man e o homem Se você parar pra pensar todos os dois Quanto homem ou mulher Tem man no final, ó Man Woman É, complicado Vai, 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 vai Mas eu acho que Não sei se tinha que ser o homem mesmo O homem Olha aí, mano Se a pessoa falar o homem Sem falar o homem Fica o homem Que é o homem Ai, fica estranho, mano Man De homem E o homem De o homem É estranho demais, mano Falar Chamar a mulher de o homem Aqui, ai Fica estranho Tá, bora Ai, passa o meu carro Vai, aqui Ah, o carro faz um barulho de freio Tá, mas isso não tem problema Vai, vai, vai Aqui Opa Aqui, vai Ai, a gosma agora tá vermelha, ó Ai Agora amarelo Vermelho de novo Vermelho bem escuro, ó Porque quando a gente come o táxi Ele fica amarelo bem fraquinho Olha aí, ó Amarelo bem fraquinho Agora quando a gente come o carro ali Não, fica Um Vermelho forte, ó Aí, ó Um vermelho bem fortão Vai, aqui, vai Come Opa, táxi, táxi Aqui, vai Come o táxi Aqui, hein Aí, vai O mapa, ele não se abre Que nem no test blue Eu espero que no 2 Ele, o mapa abre Porque aqui o mapa é É um tamanho só Porque ele não abre Porque no test blue Quando a gente comia, assim Chegava em determinado Um determinado metro A gosminha, quer dizer Os peixes lá, crescia Aqui, não Aqui, vai Come o carro Vai, come Come Aí, eu posso comer as árvores Graças a Deus Vai, 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 vai Rápido, rápido Rápido Tá, quase pra bater Vai, 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 vai Aí, cadê? Não foi, não? Aí, foi E... Ah, melhor do que nada Prato, né? Sinti 2, vai Ah, eu nem vi o tempo de ouro Deixa eu ver aqui de novo É 2 e 48, tá? Tá, vamos começar aqui Comendo esse sinal de pare Ah, tudo de novo Vamos ter que comer os homens As mulheres Até... Agora tem polícia Meia Nossa, nossa, nossa Cavalo, mano Ó, os caras ainda Cavalo lá no lugar Vai aqui Come, come Vai Eita, prela Ó, cavalo Vem atrás de mim, mano Que dinheiro é isso? Vai aqui Come Sai de mim Vai comer os homens A seta do homem É maior que a da mulher Porque a seta da mulher Pequenininha A seta aqui mostra, viu? Não pense besteira, não A seta aqui mostra Onde que o alimento tá Do homem É um pouquinho maior Que o da mulher, mano Não entendi Vai, vai, vai Ô, caramba Pera aí Vai, vai O jogo só tem esse mesmo modelo De homem e mulher Não tem um modelo de roupinha Diferente, não Aqui, vai, vai Eu não sei se no Text Blue Tinha Homem ou mulher De caiaque Porque era um jogo aquático Eu não lembro muito Porque eu joguei Text Blue há muito tempo atrás Tipo, muito tempo atrás Eu não Eu não lembro de praticamente Fase nenhuma A não ser da primeira Que a gente começa Dentro de um aquário E a gente sai Depois eu não lembro mais de nada Porque faz muito tempo Que eu joguei esse Text Blue Vai, vai Aqui, vai Meu Deus do céu Mano, esse carro da polícia Não sai da minha cola Ela vai embora A carro da polícia Vai Quando o cavalo Vai Vai, vai, vai Eu não sei Por que a seta do homem É um pouquinho maior Que a da mulher Sendo que eles estão Praticamente do mesmo tamanho Tipo, a seta do cavalo É grande Porque o cavalo ainda é grande Se você comparar É bem maior Que o homem e a mulher Mas A mulher e o homem Praticamente São do mesmo tamanho Sem contar No vídeo anterior Que A gente já podia Devorar A mulher Aqui As mulheres E a gente tinha que comer Mais um pouco Pra poder Devorar os homens E se tá Tá insinuando Que a mulher é menor Que os homens Esse jogo aqui Tá muito machista Pro meu gosto Viu Vai, 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 vai Eu espero que no dois Se tiver, né Mulher e homem No dois Eles Eles consertem isso Pro jogo não ficar Pro jogo ficar Friendly Friendly Eu não sei dizer Não sei dizer Vai Come os carros Come o carro Vai, vai, vai Meu Deus do céu Vai Come a árvore A outra árvore aqui Vai, 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 vai Vai, rápido Vai Ai, meu Deus Eu já não vou conseguir Tempo de ouro, mano Vai, vai, vai Aqui, vai Bora Meu Deus, mano Minha mulher vai estar gigante Eu não consigo ainda Passar de fase Vai, vai Ô, caramba Vem Vem Vai, vai, vai Logo Dá quase três minutos Nessa fase Bora, bora, bora Cadê, cadê o outro aqui Aí, foi Prata Melhor do que nada É 2h44 Tempo de ouro, tá Bora É City 3 O nome da fase Lembrando que o nome das fases É bem criativo, né City Porque a gente tá na Cidade Nem na cidade Eu ainda não vi Casa aqui Vai, vai Quando os homens Os homens não Os policial Ô, caramba Pera aí Se o cara foi atropelado Pelo carro da polícia Mano, é muito ruim Policial Officer Eu acho que é Oficial da polícia Sei lá Meu Deus O outro foi atropelado ali Vai, vai Ave Maria, mano Esses carros da polícia A gente não tem ideia Atropelar os caras Não Eu, hein Vai, vai Continua Vai Quando é que eu vou poder Comer os cavalos Vai, vai, vai Ô, caramba Pera aí Bora aqui Aqui Ô, droga Pera aí Aqui, aqui Vai, vai Aqui Ô, caramba Pera aí Vai aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, vai, vai Quando spawnar muito objeto Que eu posso comer De uma vez É muito bom Que aí eu como E já aumento de tamanho Estranhamente, quase É, complicado Vai Vai, vai Que dê Ainda não posso comer os cavalos Mano, eu claramente Estou podendo comer os cavalos Mas mesmo assim Não consigo Vai Meu Deus, mano É muito policial Me atirando, mano Eu perco muito Eu perco muito Da altura Muito rápido, mano Que é muito É muito carro É muito cavalo É muito tiro Aí também não tem o que fazer Aí eu passo o meu cavalo Vai Aqui, aqui Come, come Vai, vai Aqui Aí eu come outro cavalo Vai Cadê o outro Vai, vai Aqui outro cavalo Vai, outros dois cavalos Na verdade, vem Bora Vai, vai, vai Caramba, mano Vai, vai, vai Meu Deus, mano Essa rua aqui É a rua mais protegida Que eu já vi, hein Spawnar 10 milhões De cavalo Cavalo não 10 milhões de policial 800 milhões De carro da polícia Quem diria que aqui no Brasil Fosse assim, mano Eu, hein A gente não teria Mais assalto Aí eu passo o meu carro Agora o jogo virou Não é mesmo Carro da polícia Vai, vai Era você que tava me caçando Agora eu que tô te caçando Carro da polícia Vai aqui Bora aqui Vai, aqui Cadê ele? Vai Eu consegui Nossa, o bicho tava bem aqui Eu quase não ia conseguir Aqui, vem Come Aqui, come Vai, vai, vai Vai, tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Vai, 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 vai Aí eu posso comer as árvores Vamos, vamos Árvore Outra árvore Vai, 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 vai Conifersus Tri Aí, consegui Tempo de ouro, rapaz Consegui É, 2 minutos e 32 Tempo de ouro, tá City 4, eu acho Vai Ah, não Mano, eu não lembro disso Mano Esses tanques são chatos demais Mano do céu Eu lembro que Eu fiquei preso Na fase que tem esses tanques Porque É muito chato, mano Esses tanques Eu lembro, né Porque faz muito tempo Que eu joguei E eu parei aqui Nessa fase dos tanques Eu não tava mais Suportando esses Malditos tanques É, mãe Se cada fase Tivesse um nome Essa aqui seria Tanque End Tank Tenho certeza Eu lembro que No teste blue Tinha, cada fase Tinha um nome Aqui não Aqui é city É laboratório Mar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Até Acabar o O número Espera aqui Os caras estão se escondendo aqui Vai Com a música Vai Posso comer as arvorezinhas pequenas Vai Aqui Vai Entra aí Foi Vai Não consigo passar aqui Tá A gente pode vir por aqui Por cima então Vem Vem Come Vai Isso Eu adoro Poder comer muita coisa De uma vez Mas é muito satisfatório Vai 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 Ô caramba Pera aí Vai Aqui Tem uma Tá Eu não posso deixar os tanques Destruir aquelas árvores ali Porque senão Eu não vou ter o que comer Vai 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 Não posso comer Não posso comer nem os tanques Nem as árvores Os blindados Vai 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 Não vai ser simples tiros Que vão me destruir Porque eu sou uma moeba Eu posso Absorver os tiros Vai Vai Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Vem pra cá Tanque Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Quando é que eu vou poder comer as árvores Mano Aqui Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ave Maria Mano Tô com medo dos tanques Coisar as árvores Eu tenho que destruir esses tanques Vem Tira aqui Tira aqui Tira aqui Ó Ô meu Deus do céu Vai Quando é que eu vou poder comer as árvores Mano Tô maior que elas Eu não posso comer elas ainda Vai 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 Come Vai Vai Já tô com 3 metros Mano A árvore tem o que? 2 metros E eu não posso comer as árvores Vai 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 Eu também não posso comer esses tanques sem vergonha aqui Mano Ai Ai Vai 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 Nossa senhora Quanto é que eu vou poder comer aquelas árvores Mano Na hora que eu poder comer Aí sim Ó Eu vou comer essa Vou comer a outra E vou comer a outra que tem aqui Aí eu vou poder comer os tanques Esse é muito bom Na hora que eu poder comer as árvores Vai Se vier muita pessoa de uma vez Aí que eu vou gostar mesmo Vai Bora Bora Ah não vou conseguir tempo de ouro Mano Porque esse tanque Sem vergonha Não deixa eu conseguir uma pontuação perfeita Pontuação não Tempo perfeito Vai 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 Bora Meu Deus Mano A barra não enche Não posso comer as árvores Mano Tô ruim Não O jogo não é ruim não É muito ruim Eu não poder comer as árvores Sendo que eu tô maior que elas Vai 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 Vamos supor que a árvore tem 4 metros Falta pouquinho ainda pra mim chegar lá Vamos lá Vai Olha Uma pessoa Ela aumenta 0,50 Da barrinha que tá ali em cima E duas pessoas Aumenta 1% Então eu tenho que comer ainda Mais de 100 pessoas Ai Que coisa boa Vai Até eu chegar Aê Posso comer o tanque Graças a Deus Aê Posso comer a árvore A outra Não posso Infelizmente Como é que Vem Vai Aí foi Pode vir mais tanque Joga Pode vir mais tanque Dá só aqueles 3 tanques mesmo Ah não tem um ali ó Vem Vem Está proibido De vender seus blindados Para mim Estados Unidos Vem Vem Olha o tamanho desse bicho na tela Mano Se isso aparecesse na minha frente Eu ia correr Eu ia correr tanto Vocês não imaginam Não Não passei de fase Mano Mas que diacho Bora 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 Quanto maior Eu ficar Menor Vai ser O O O O A porcentagem Que aumenta ali A barrinha As coisas Menor Vai Tipo agora Estou comendo um monte de gente Não Aí foi Consegui nada Por causa daqueles Malditos tanques Mas não tem problema Próxima fase Ou Aí sim Agora sim A cidade A gente está Adentrando a cidade Que aqui ainda Ainda é o interior Vai Eita Vem carro de polícia De novo Para me infernizar Vai Como é que é o sinal Aqui temos um prédio Aqui Vai Vai Aqui Vai Vai Bora Aqui Aqui Bora Ai não consegui Vai Entra aqui Passa aqui no meio das casas Vai Vai Eu nem vi qual era o tempo de ouro Mas eu vou tentar fazer O Mais rápido possível Vai Vai demorar um pouquinho ainda Para eu poder comer os cavalos Mano Ai Coisa boa Vai 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 Para eu poder comer os cavalos Ou seja Vai demorar ainda muito Para eu poder comer as casas Mano Mas quando eu comer as casas Aí vai ser bom demais Vai comer as pessoas Vai mano A gosma Ela é muito pequena O negócio passa assim Despercebido Vai 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 Que come Bora Meu Deus Aí mano Eu passo em um monte de lugar E o negócio não vai mano A hora que eu poder comer esses cavalos Eu volto Finalmente Depois de quatro longos minutos Eu posso comer A porcaria do cavalo Ai meu Deus do céu Mano Esse jogo aqui Ele Ele ao mesmo tempo Que é muito bom Ele me tira muito do sério Mano A primeira fase Com aquele estanque Aí agora Aqui Quatro minutos de vídeo Quinze minutos na verdade Quinze não Quatro minutos ali em cima Quase cinco E eu não tô nem na metade Olha mano Depois que eu comecei a comer o cavalo A fase foi bem mais rápido A fase foi bem mais rápido Tá indo bem mais rápido agora Vai Vai Com os carros Vai Os cavalos aqui presos Não conseguem sair Esses botes Esses botes de hoje em dia Vai 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 Aí eu posso comer o meu carro Vai Vai Carro vermelho Carro vermelho Táxi Vai 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 Aí eu posso comer a árvore Aí mano Depois que eu comecei a comer aquele cavalo As coisas ficam bem mais rápido Por que será hein Talvez porque a pessoa Ela Os pessoas que eu como aqui Ela É bem Ela São Piquitinhas Mas aí não aumenta nada a minha vida Não sei Olha aí mano Já tô quase na metade da barra Depois que eu comecei a comer o cavalo Mano A fase tá indo bem mais rápido agora Bem mais rápido Vai Toma o carro Outro carro E outro carro Tá indo as casas Daqui a pouco eu vou comer as casas Vai Carro Carro da polícia Carro da Vermelho Táxi Vai aqui Carro da polícia Carro da polícia Táxi Carro vermelho E táxi na verdade né Vai aqui Bora 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 Vai aqui Ô caramba Peraí Aqui Aqui Vai 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 Na hora que eu poder comer as casas Aí a fase vai muito mais rápido Muito mais rápido Vai 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 Aqui Carro 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 Vem Não posso perder nenhum carro Se eu perder um Já vai ser uma perca de tempo Já vou perder muito tempo Se bem que eu já perdi muito tempo Que eu acho que eu não vou conseguir mais nada Nessa fase aqui Nem de bronze Nem de ouro Nem de nada Que é sério Sete minutos Nenhuma fase A fase que eu mais demorei Talvez Vai 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 Não dá pra passar aqui do ladinho Tá Vai Bora 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 Ô caramba O carro grudou ali mano Vem 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 Aqui Vem Bora Aqui Vai Como vai Meu ratão maior que as casas Não posso comer elas Posso comer essas árvores aqui Ó Agora sim Eu posso comer as casas Vai Eu der que eu vou poder comer aquele hotel ali Vai Vai Olha aí mano Tá indo muito mais rápido Vai Building Aê foi Consegui nada Mas ok City Seis A última fase de Ah não Mentira Que nós vamos comer trem Nem ferrando que a gente vai comer trem Mano Olha ali mano Os trens passando Mano Tem uma coisa que eu gosto Mais do que Angry Birds É trem Eu não sei O que 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 eu tenho Que eu gosto tanto de trem assim mano Não sei Não sei mesmo Vai 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 Bora Vai Aqui 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 Tanto é que na minha série de Angry Birds Mega Aventuras Na primeira temporada Lá No comecinho Eu coloquei um trem da Disney Chamado Casey Junior Porque Eu adorava Naquela época E agora finalmente eu tô Aqui ó Ó Tô dando comer trem Vai Cadê Meu Essas casas aqui Essas casas Ó Essas árvores aí Quando é que eu vou poder comer elas Elas são pequenininhas então Vem Aliás é o único lugar que spawn na carro Então eu vou ficar sempre aqui ó Vambora aqui Fica aqui Fica aqui Meu Deus mano Os carros tão passando por cima da linha do trem Sem medo de 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 Coisar ó Ser atropelado Atropelado não É Barroado pelo trem Vai 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 Aí Aí Posso comer o trem Posso comer o trem Os vagões tão andando aqui sem nada Pra levar eles Aí Não tô entendendo Vai aí ó Olha aí mano Na hora que eu como o trem Os vagões continuam andando mano Esquisito Aê Aê Quando eu posso comer essas coisas assim Muito Aê Muito satisfatório mano Vai Como o trem Vai como o trem Cabuse Cabuse eu acho que é a cabine Cabine não O vagão de passageiro do trem Eu acho que é isso Vai como o trem Aqui Vai Aqui vai Vambora 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 Vai Aí foi Acabamos Ainda conseguimos Bronze Bronze não Prata É Isso Aí Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixou Se inscreve Compartilha E até o próximo vídeo De Tasty Planet Tchau pessoal